Vamos tentar, vamos sair agora, a gente tem que ir pra fora. Vai voar! Cinco! Voto! Três! Dois! Um! É nós que voar pro chão! Vai! Caralho! 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 Abre o braço! Vamos tomar longa, deixa eles passar perto de aqueles! Me fui! Mano, depois que eu vi que tá aqui, pegando aqui! Caralho! Valeu, eu tô demais, coi.